Olá, mulheres cheias de graça, paz do Senhor Jesus, eu sou Amanda Silva, é um prazer imenso tê-la aqui conosco na nossa série Armadilhas da Mente e a Bíblia. Eu gostaria hoje de começar o nosso primeiro encontro falando sobre o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele pode ser definido como o sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Fala sobre os sentimentos de incerteza, as dúvidas que você tem acerca de si mesmo, além da falta de autoestima. Quantas vezes você já se sentiu inferior às demais pessoas? Quantas foram as vezes que você se sentiu inferior por conta das suas habilidades, dos seus jeitos ou até mesmo das suas manias? Pois é, em números 13 e 33, na parte B, quando os 12 espias regressaram na Terra Prometida contando as novidades acerca do que haviam visto e dos gigantes que moravam lá, eles disseram, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, assim como éramos aos seus olhos, porque a maneira como eu me vejo definirá como os outros também me verão. É somente a partir dos olhos de Deus que teremos uma visão real, clara e sem distorções de quem realmente nós somos. O capítulo 1, versículo 23 e 24 de Tiago diz, Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai, logo se esquece da sua aparência. Portanto, olhe para o espelho, olhe para a palavra e acredite no que ele diz sobre você. E para não correr o risco de se esquecer, guarde. Se acreditarmos no que vemos nesse espelho, as montanhas serão mais simples de escalar e as terras mais fáceis de conquistar. Eu deixo para o seu coração Provérbios 23, 7. Como imagina na sua alma, assim é. Entenda de uma vez por todas. Os nossos pensamentos são altamente poderosos, tanto que influenciam na nossa vida, sendo positivamente ou negativamente. Você não é o que o seu complexo idealizou ao seu respeito. Amanda, se eu não sou tudo isso, o que eu sou afinal? Você é o que está escrito em Gênesis 1, 27. Você é criatura feita à imagem e semelhança do seu pai. Você é menina dos olhos de Deus. Você é amada, escolhida, eleita. Você é filha e é isso que importa. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.